O coronavírus está se espalhando rapidamente pelo mundo e ainda não temos uma cura nem uma vacina. Ele se espalha rapidamente por gotículas quando pessoas infectadas falam, tossem ou espirram. As gotículas ficam nas superfícies e podem parar em nossas mãos. O vírus é invisível a olho nu, mas só porque você não pode vê-lo não significa que ele não está lá. Você pode se infectar ao tocar no seu rosto, nariz, boca ou olhos. Para ajudar a impedir a disseminação do vírus, nós precisamos fazer os cinco. 1. Siga estas instruções para limpar as mãos com álcool gel por pelo menos 20 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int.